permanente. Certo. Vale o vereador dizer que não fiscaliza porque ele foi na prefeitura pedir certos documentos ou enviou ofício à prefeitura solicitando certos documentos, a prefeitura não lhe forneceu esses documentos, vale ele dizer que não fiscaliza ou que não denuncia certas irregularidades por isso? Absolutamente. Isso é desconhecer as regras mínimas existentes. Primeiro, nós temos a Lei Federal da Transparência. É uma lei nacional, uma lei federal que está em vigor. Ela determina que a autoridade pública ou governante forneça em até 20 dias úteis a documentação. Nós temos a lei orgânica do município que obriga o executivo municipal, a administração pública a fornecer documentos em até 15 dias. Ora, se o vereador pede a documentação e não obtém, qual o caminho dele? É procurar o judiciário. Uma medida cautelar, um mandato de segurança, uma medida de exibição de documento e ela será exibida. E lembrando que o papel fiscalizador hoje, é bom que você, telespectador, saiba, não é só o vereador que tem esse privilégio. Desde a nossa Constituição lá de 88, de 1988, que já vai mais de 30 anos, o que ocorre? O cidadão tem o direito também, o chamado direito de petição. O que quer dizer isso? Sem pagar taxa alguma, ele pode protocolar lá na Prefeitura um pedido de documentação. Agora, é claro que ele tem que justificar para que ele quer aquele documento, na defesa de um seu direito. E caso o prefeito não forneça pela lei de transparência em 20 dias úteis, ele terá o caminho do poder judiciário, de ingressar com as medidas cabíveis através do advogado, através da defensoria pública. O problema é que o país tem sede de justiça, né? Tem sede de justiça. E, por exemplo, o poder judiciário, né? Nós estamos cobrando como advogados a volta urgente das atividades presenciais do poder judiciário. Estamos parados há quase cinco meses. Então, volta logo o judiciário, não só para os advogados, para as partes que estão com sede de justiça. Sede de justiça. E aqui, temos milhares de ações aí da Samarco pendentes do pagamento dessas indenizações. Essa criminosa Samarco, que, lamentavelmente, o governador da época do Partido dos Trabalhadores foi lá para a cena do crime, ao invés de punir esses verdadeiros criminosos aí naquela tragédia de Mariana, que até hoje nós sofremos, né? E estamos sofrendo para valer. É mar de lama, é lama da Samarco, é operação, enfim, é lamentável. Por isso que as pessoas vão, às vezes, criando um sentimento de uma certa amnésia coletiva, um estado de indignação tal e que, às vezes, dá aquela tentação de não comparecer à urna, de não ir votar. Mas não faça isso. Você que está me assistindo, não caia na tentação perigosa de, por causa dessas operações aí e de políticos corruptos, vão ter que responder na medida da sua culpabilidade. Não estou aqui julgando ninguém, até porque defendo o Estado democrático de direito, defendo que todos tenham direito à ampla defesa, mas não caia nessa onda de anular o voto ou de não comparecer ou de fazer com que o índice da abstenção em Valadares, né? Meu caro Paulo de Tarso, o grande matemático aí das eleições, que tem estudado esse fenômeno aí do não comparecimento, tem sido muito alto. Algo de 19, 20%. Então, o apelo que nós fazemos e o programa na íntegra é uma tribuna, né? De cidadania. O que é que é melhor para exercer cidadania? Porque você comparecer e naqueles poucos segundos você escolher o seu representante. Tem muitas mulheres aí que serão candidatas, muitos profissionais liberais, profissionais, gente nova que está chegando na política. Isso é bom. Essa igualdade de oportunidade está surgindo, até mesmo porque a lei eleitoral está limitando o gasto. As campanhas estão mais baratas, não tem até muito o que gastar. Então, são novas pessoas de vários segmentos positivos da sociedade vindo para a disputa do processo eleitoral. Isso é muito salutar, isso é muito positivo. Espero que a cidade possa oxigenar a sua boa política com, elegendo 21 vereadores, que esteja à altura de nossa representação, que não vá virar as costas para o cidadão e cidadã que o escolheu. E mais do que isso, não vai chafurdar em lama de corrupção. Sem contar que em 2018 o presidente Bolsonaro ensinou que se você for honesto, você não precisa gastar tanto dinheiro para fazer campanha. Exatamente. Se você for honesto. E usando as suas palavras para fazer aqui um trocadilho, de mar de lama, a lama no mar em Minas Gerais tem de tudo. Exatamente. Doutor Mauro, diante da suspeita de irregularidade, qual deve ser a primeira atitude de um vereador? Bem, o vereador tem vários instrumentos de fiscalização. Como eu disse, é claro que não pode haver uma certa leviandade ou chamado denuncismo gratuito. Não estou aqui pregando isso. Ninguém pode ficar no denuncismo sem prova. É preciso ter um elemento mínimo de indício de circunstância. O que é um indício? São sinais exteriores de que algo está ocorrendo numa licitação, que está tendo fraude, que está tendo superfaturamento. O vereador deve requisitar esses processos administrativos naquele prazo da lei orgânica de 15 dias ou no mais tardado, no prazo de 20 dias úteis pela lei de transparência. Mas antes disso ele pode ir lá no portal de transparência do município. Nem todos os municípios fazem o cumprimento efetivo da lei de transparência. Mas toda a prefeitura hoje tem que ter o portal de transparência. Isso é fiscalizado pelo Ministério Público Federal. É um site lá do portal de transparência onde os elementos da despesa pública estão lá lançados. Então, de posse disso, ele pode iniciar um processo de fiscalização. E ele tem vários instrumentos. Representação no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público. Se for um convênio federal, lá no Tribunal de Contas da União. Na CGU, que é a Controladoria Geral da União. Caso se trate de verbo, por exemplo, da saúde, verbo da educação, do FNDE, verbas federais. E mais do que isso, um terço de vereadores, basta apenas um terço para requerer uma comissão parlamentar de inquérito se o fato houver uma relevância para se criar uma CPI. Então, são vários instrumentos de fiscalização que o vereador tem. Esse é o papel do vereador. Legislar, fiscalizar, não é papel do vereador ficar se confundindo com a pessoa do Executivo Municipal, que é a administração da Prefeitura.